Fala aí família, tudo bem? Tô aqui em Campinas Dando um passeio Vou mostrar pra vocês agora o Parque Itacoarau Aqui Deu uma friaquinha agora Mas depois eu vou mostrar No outro dia aí Mais ensolarado O Parque Mas ó, você que já é meu inscrito, minha inscrita Deixa logo o joinha, se inscreve no canal Se você não é inscrito e gostar deste conteúdo Do pior canal do Youtube Ó, me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Tem promoções todos os dias dos meus patrocinadores Ah, e verifica a sua inscrição Porque o robô desgraçado do Youtube O Parque Itacoarau galera Vai logo aí, ó O robô desgraçado do Youtube Tá tirando a inscrição de vocês, viu Ele fica aí Dá uma olhada Ah, e se você puder Seja membro Ou apoiador Vai lá no Apoia.se Arroba Chico Sepúlveda Tá bom? Ó, esse vídeo de hoje Eu quero bater um papo com vocês Pra mostrar Que a Bajaj acabou sofrendo o efeito Bajaj É verdade Efeito Bajaj na Bajaj Dá pra imaginar? Dá Vou explicar porquê Inicialmente Agora Da Avenger Que é a moto custom deles Por que isso? Por que tio Chico? Porque eles estão vendo Que o mercado brasileiro está ávido Por mudanças Por motos novas Por novidades Por motos custom E eu quero mandar um beijo Pro meu amigo Daniel Beny Que é um dos caras Que mais batalha Pra vinda de motos custom Novas Pra cá pro Brasil É um cara que tá sempre fazendo análises Excelentes Um beijo Dan Parabéns meu irmão Você tem feito um trabalho excepcional De conscientização da galera E ajudando o mercado E é assim que a gente cresce Deixa eu voltar por aqui E eu vou mostrando pra vocês E eu vou tirar um dia Pra dar uma volta aqui Nesse parque todo Com a câmera E aí depois que a Bajaj Anunciou a vinda Dessas três motos Num passe de pirlim-pim-pim Eles começaram a anunciar Claro que é Amarelo Motos Que eu mando meu beijo também Mas Amarelo Motos Já iniciou A pré-venda da Avenger também Colocaram lá Do nada Anunciaram a pré-venda da Avenger Que é a moto custom Eu particularmente Eu não sei se é porque Pela foto Eu não achei muito bonita Porque o ângulo de caster dela É muito estranho E o chassi dela Fica meio pra baixo É meio estranho A posição do motor É um negócio meio estranho Pega ela de lado Que vocês vão perceber Que tem um ângulo de caster Que é bem chopper Mas a parte do chassi Fica meio pra baixo Sei lá Eu acho que a impressão da foto Eu acho que visualmente Pessoalmente Ela é bem mais bonita Mas galera O que importa É moto custom Zero Nova Lançamento E vai Vender Muito bem Porque essa ficha técnica Que ainda não foi liberada Aqui pro Brasil A gente ainda não sabe Se essa ficha técnica Ela vai seguir A mesma da Índia Se seguir Vai ser muito bom Gente É uma moto De 160 cilindradas Com excelente ficha técnica E vai deixar Muita moto De motor de plástico Claro gente A Bajad Ela não está Presente no Brasil Só tem uma concessionária Por enquanto Então isso é uma visão A longo prazo A gente tem que entender Que a Bajad Ela pode sim Crescer o olho A longo prazo E aumentar aí A quantidade De concessionários No Brasil A gente tem que também Torcer pra que eles Gostem do mercado Pra que eles Investam no mercado Não adianta também Só gostar Tem que botar dinheiro Na Bajad Tem que ter plano De crescimento A Bajad Ainda não Falou nada De plano de crescimento Da sua rede De concessionários Mas O efeito Bajad Bateu na própria Bajad Isso é muito legal Foi um inscrito meu Inclusive Que fez um comentário Eu agora Não vou me recordar O nome Peço desculpas Mas ele sabe Que Por favor Deixa aí teu nome Se ele botar O nome dele aí Nos comentários Eu vou saber quem é Peço desculpas Mas foi o comentário De um inscrito Que me inspirou A fazer esse vídeo Efeito Bajad Na própria Bajad Os caras Tinham plano De trazer somente Três motos E agora Viram a possibilidade De trazer mais uma Que é a Avenger E que pra gente Que gosta de moto custom Eu me incluo É uma excelente notícia E no caso É uma pré-venda Tá Da Avenger 160 Aí agora Não sei se vai ser Somente a Avenger 160 Ou também Se virar A Avenger 200 Eu não sei se eles vão Colocar Se tem esse motor A 250 Peço Por favor Que vocês me ajudem Olha gente Que legal Movimento no parque Muito legal E tá uma friaca Viu galera Tá uma friaquinha Viu Esse aqui é o parque Taquoral Em Campinas Gente E logo atrás Ali foi Eu mostrei A Lagoa Pra vocês Eu espero Que a Badiad Ela anuncie Em breve A ficha técnica Das motos Que eles vão Vender aqui No Brasil E também O plano de expansão Tudo isso É importante Porque quanto mais Concorrência É melhor Que eu falo aqui E a Badiad Ela anunciando Fazendo esse anúncio Do plano de expansão E também Da ficha técnica Vai começar A assustar As binárias Vocês pensam que não? O efeito Badiad Ele já Mostrou-se Eficaz Na Yamaha Que anunciou FZ15 Que Fez com que a Honda Baixasse o preço Da CG760 Motor de plástico Vocês entendem Que é um efeito positivo? Esse vídeo aqui Além de bater papo com vocês Eu estou mostrando Esse parque Belíssimo Movimentado Famílias ali Curtindo Com criança Muito legal Muito legal Lá na minha cidade Salvador Não tem um parque Tem um parque Da cidade Mas não é tão Tranquilo assim Infelizmente Não tem essa Tranquilidade Que tem aqui No Taquarau E não é tão Amplo assim Quanto o Taquarau É uma pena Mas é isso pessoal Deixa aí os comentários De vocês Eu quero saber Quais outros efeitos Que a Bajaj O efeito Bajaj Pode fazer No mercado E se vocês Então Bajaj Bajaj do Brasil Anunciem logo O plano de expansão De vocês As próximas concessionárias Tem muita gente Que está afim Da moto de vocês Muita gente Que está interessada Eu mesmo Estou vibrando Pela vinda Da Bajaj Eu sei que os caras Vai fazer uma pegadinha Com as binárias Porque o que a gente Sabe é o seguinte É que a Bajaj Ela irá Praticar Preços próximos Às binárias Foi isso Que foi anunciado Assim Nos bastidores Que a Bajaj Ela não vai vender Motos abaixo Das binárias Será que eles vão Fazer uma pegadinha Será que o efeito Bajaj Também será Na Bajaj De eles baixarem O preço E colocar o preço Bem abaixo Da concorrência Das binárias Será Imagina galera Que loucura Que vai ser esse mercado As binárias aí E olha que é Uma concessionária Só que a Bajaj Tem tá Que é a Amarela Motos Uma só por enquanto Imagina quando esses caras Começarem A abrir vários concessionários Vai ser uma cagação No Brasil todo Cagação que eu digo Os caras com medo Vários concessionários aí E os fanboys aí Os fanboys da Honda Da Yamaha Podem chorar à vontade aí Fica aí Dizendo que Não vai dar em nada Não vai dar em nada Tá aí FZ15 É o efeito Bajaj E lançada A FZ15 A Honda baixou O preço da CG Motor de plástico Esse é o efeito Bajaj Esse é o efeito Da invasão Das indianas A Royal Esse mês de agosto Fechou com Mais de 6.000 Bateu o recorde 6.600 motos Na realidade Fechou de janeiro A agora Até agora Setembro de 2022 Não foi agosto não Setembro de 2022 Esse ano Já vendeu mais de 6.600 motos Com toda a dificuldade Que a Royal Tá tendo aí De trazer suas motos E tá vendendo bem E Moto Custom Que a metade Dessas motos Foi Meteor 350 Pra vocês verem O quanto que O brasileiro Tá ávido Por Moto Custom Tá bom? Deixa aí seus comentários Eu quero saber O que você pensa Um beijo E eu tô muito feliz De estar aqui em Campinas Gente Que cidade linda Um beijo A todos os campinenses E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado